Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay, I think I get it now, don't wanna let them down, I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach them what I wrote, teach them all the hope, keep them on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem, you can do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love, that you really wanna be in, don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something, in your own head all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing, shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Don't let me down and just trust me. Don't let me down and just trust me. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e as galeras estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem, mano. Tô gostando muito do desempenho da série, beleza? E isso é graças a vocês, mano. Então continue, mano, compartilhando, beleza? Porque vocês estão me ajudando muito. O YouTube não tá compartilhando, mano. Então se não fossem vocês, eu acho que essa série já teria até acabado, entendeu? Então continue assim, mano. Compartilhe muito o vídeo, beleza? No WhatsApp, no grupo de WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, mano. Compartilhando já tá ajudando. Deixa aquele joinha também, mano, porque é muito importante pra recomendar. Deixa o joinha aí, ó. Deixa logo agora, entendeu? Porque depois se esquece, então deixa logo agora aí. E se você não for inscrito, se inscreva, mano. Se inscreva, porque eu tô querendo chegar nos 2 milhões logo, mano, beleza? Então conto com todos vocês, pode crer? Conto com todos vocês pra gente chegar nos 2 milhões, pode crer? E é isso aí, mano. O canal da galera que vai participar vai tá na descrição. Passem lá, mano. Se inscrevam que eles também trazem esse tipo de conteúdo, beleza? Conto com todos vocês. Tamo junto, velho. É nóis, embora pro vídeo. Ah, velho, caramba, doido. Toda vez que eu vou lá, aquela padaria tá fechando. Agora eu te pergunto, por quê? Qual a necessidade? Qual o intuito de fazer isso aí, ó? Olha isso aí. Vamos ver até a hora que ele cansa. E aí, mano? Cansou aí? Melhor, né? Melhor que perfume, doido. Melhor que perfume, doido. E aí, qual é a boa? E quando fica o cheiro na roupa, assim, você acaba de sair de uma corrida, tá ligado? Fica aquele cheiro de corrida, cara. É muito massa, velho. Tá doido, mano. Tá no sangue. E aí, ó. Deixa eu te falar. Cabelinho ficou da hora, hein, mano? Ficou da hora. Ficou da hora demais. E aí, por que você não começa a fazer uns rap, pô? Ah, mano, sei lá. Você já tem um estilo aí, ó. Você já tem um estilo, mano. Começa a fazer uns rap, tá ligado? Sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Só colocar autotune na voz, mano. Não precisa ter voz bonita, não. Só coloca autotune. Tá o quê, rapaz? Autotune. Já fica de boa, mano. Autotune, velho. Vou dar uma olhadinha nisso aí, viu? Já fica de boa. Já fica, tipo... E a galera gosta de escutar voz com autotune, tá ligado? Já escutou ali o N? O N, 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 o N. Isso, mano. Isso aí, isso aí. Por que você não faz aí? É, essa parada aí, mano. Essa parada aí, velho. O que você vai arrumar, mano? Mas aí, mano. Eu queria até conversar contigo aí, velho. Conversar comigo? Todo charmoso aí, cheio do mel, entendeu? Mulher, passa de ti assim, ó. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Tô passando, tô passando só com... Passando com o perfuminho, tá ligado? Perfuminho, Lamborghini, ó. Tá doido, mano. Tá doido. Mas fala aí, fala aí. É o seguinte, mano. E as gêmeas lá? A menina lá? Ah, não tô muito animado não, velho. Tô muito animado não. Porque, tipo assim, aquela menina lá, já dá pra ver que ela é mó cínica, tá ligado, mano? Naquele dia lá... Mó cínica, velho. Naquele dia que eu fiquei com ela na festa lá, tá ligado? Lembra da festa? Sim. Então, naquele dia da festa lá, mano, foi mó sinistro, viado. Falar em festa, tem uma festa hoje pra ir, hein, viado? Ô, doidão. Eu te comentei das gêmeas aí porque... Sabe como é que é, né? Mandaram usar bem. Tão vindo aí. Tão vindo aqui? Elas tão vindo aqui? Ah, velho. Aqui, deixa eu te falar. Aquele dia lá, mano, ela falou que nunca tinha beijado na boca. Eu fui na casa dela fazendo surpresa. Ela tava lá falando que ama o cara, mano. Eu te amo, é o cara, eu também te amo. Falei, ixi, mano, já fiquei jocabulado já, tá ligado? Mas tu viu ele se beijando? Não, não quis nem ver, quis nem ver. Não vou perder meu tempo, entendeu? Já entrei dentro do carro e vazei, mano. Mas aí, mano, não tem problema não, não tem problema não, mano. Não tô ligando muito não, mano. Se eu... Ô, deixa eu te falar. Continua aí, continua aí, desculpa aí. Eu não tô ligando não. Se vir eu vou... Vou pegar, tá ligado? Se apoletar, se apoletar mesmo. Mas não vou também ficar me segurando muito não, velho. Tá ligado? Duidão, tu parece tanto... Elas tão vindo aí, né? Deve tá chegando já, mano. Tipo assim. Tem quanto tempo já isso aí? Ah, mandaram mensagem, tem uns 10 minutos aí, entendeu? Tava ali testando o pneu do carro, elas mandaram mensagem. Eu só vim, só botei assim. Ok, pode vim. Ah, eu te liga. Tem a camisola lá, aquela camisolazinha especial? Acho que tem, mano. Não sei. Opa, chegou alguém. Aí, ó, deve ser elas. Ô, o carro do pai delas. Ô, o pai delas, te esconde, cara. Puta que pariu, mano. É o pai dela, duidão. Vai lá vir, vai lá vir. Aí, ó, 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 voz dela. Vai lá, vai lá. Não, não é elas, elas. Pera ele pra entrar, pera ele pra entrar. Não deixa esse carro no meio da rua, não, doido. Oba! Pera ele pra entrar. Entra aí, rapaz. Entra aí. Ô, deixa o carro aí mesmo, aí, duidão. Eita, mano. Esse pessoal é doido, velho. Viu, doido? Chega aí, doidão. Tá livre, tá limpa. Parei, tá limpa aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Caralho, que susto, mano. Na moral, pensei que era o pai delas, doido. Aê, menina. Já vieram no ponto, na goma. Como é que tá aí, certinho? Cês tão aí, né? E aí, TJ? E aí, moreca? E aí, cês tão aí, né? Não manda mensagem, não fala nem nada, né, TJ? Ih! Não manda mensagem mesmo, não. Não manda mensagem mesmo, não. Tá de boa. Olha o seguinte. Moreca? Oi, fala aí, bebê. Vamos conversar lá no fundo, vamos? No fundo, não. Vamos aqui atrás mesmo, aqui, ó. Vai pra onde, rapaz? Vai levar ela pra onde? Vem guardar ali rapidinho, vambora. Vem, vem, bebê. Vem atrás, rapaz. Ixi. Nada bem, né, TJ? Aqui eles foram pra lá, porque eu queria conversar muito contigo, tá bom? Conversar comigo? É, TJ, você tá muito esquisito, assim. Tipo, você, assim, não tá mais andando embora, entendeu? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, ó. Entendeu? Ô, Lili, vem pra cá, vem pra cá, ó. Vamos ficar conversando isso perto dos pessoal aí, não? Que eu sinto meio um pouco de vergonha, entendeu? Mas aí, o que que tá acontecendo, TJ? Você pode falar pra mim? Eu posso tentar falar, né? Posso tentar falar. Eu não sou muito de falar, não. Essas paradas, assim, que eu não gosto, eu não sou muito de falar, não. Mas posso tentar falar pra você o que que tá acontecendo. Entendeu? Você, tipo assim, é porque, não... Você lembra da primeira vez que a gente ficou, que foi naquela festa lá, na casa do Andy? Sim, sim, lembro sim, perfeitamente. Pois é, aquele dia que a gente ficou, você falou o que pra mim? Ah, eu disse que nunca tinha beijado. Você disse o quê? Que nunca tinha beijado, não foi? Foi, foi. Eu pensei o quê? Eu pensei que você era, sei lá, a perfeitinha, entre aspas, né? Entendeu? Mas é porque é a primeira vez que eu tenho essa experiência, né, então... É porque depois daquilo, depois daquele dia, eu fui tentar fazer uma surpresa pra você, entendeu? Fui lá na sua casa. Na hora que eu cheguei lá, tinha um cara lá, entendeu? Um cara lá falando que te ama e você falando que ama um cara. Então isso não passa de uma ordinária. Você é uma ordinária. Eu não quero me envolver com pessoa mentirosa. Eu não tenho necessidade de mentir. A gente não tava, a gente não tava, a gente, a gente não tava, tipo, namorando. Você não precisava mentir, entendeu? E eu quero curtir a minha vida. Eu não quero, não quero ficar preso numa pessoa que fica mentindo no meu ouvido o tempo todo. Entendeu? Mentirosa, mentirosa. Quem foi essa pessoa? O que é isso? Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Aí, o cara que você falou. Aí, o cara que você falou lá que ama. É esse cara aí, ó. É esse cara. O que é que ele tá fazendo aqui? Você trouxe ele pra minha casa? Ele é meu primo. Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é meu primo. Oi, entendi. Nathanael, por que que você saiu, Nathanael? Eu falei pra você. Porque lá no carro você deixou um ar-condicionado. Nossa, velho, que vergonha, velho. Oi. Prazer, Nathanael. Ai, minha mão. Calma. Eu não falei, Nathanael, que ele é lindo? Caraca, velho, namoral, namoral, namoral. Que merda, que merda, que merda, que merda. Obrigado aí, Nathanael. Valeu aí, mano. Valeu aí. Olha só. Ixi, já puxou um cigarro aí. Esse cara é doido, mano. Puxou um cigarro. Nathanael, para com isso. Ele não gosta? Ele não gosta disso, não. Não gosta, não gosta, não gosta, não. Valeu aí, Nathanael. Valeu aí. Tamo junto aí. Tá bom, amiga. Caraca, eu... Ô, Lili, ô, Lili. Quem te deve desculpa sou eu. Quem te deve desculpa sou eu, entendeu? Eu pensei que você tava tendo um caso com ele. Porque eu cheguei lá, você tava falando que ama um outro, entendeu? Aí eu confundi tudo. Eu não perguntei, já saí voado. E cheguei aqui te acusando, entendeu? Foi mal, foi mal mesmo. Até você pensou que o Nathanael e eu a gente tivesse um caso. Ah, pô, eu cheguei lá. Eu não te conheço direito. Eu cheguei lá, você tava falando que ama ele. Ele também falando que te ama. Eu pensei que você tava tendo um caso mesmo, pô. Quem não pensaria, né? Só que eu não procurei explicação, não procurei nada. Então, por isso que eu tô falando. Desculpa mesmo, viu? Desculpa mesmo. Ah, não tem problema não. Mas o Nathanael, ele nem gosta de morir. Ele é meu primo, entendeu? Eu percebi, né? Eu percebi, eu percebi. Meu Deus do céu. Eu não acredito que você pensou isso. Meu Deus do céu, Pijote. Não, tranquilo, tranquilo. Então tá tudo bem pra gente agora? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ó, isso poderia ter sido resolvido mais rápido. Era só... Não, eu não queria, tipo, sei lá. Passar como o cara que tá desesperado, entendeu? Mas e aí, tem alguém aí na casa? Tá difícil pra gente entrar. Tem não. Vamos entrar lá, vamos entrar lá. Então, vamos que eu já vim pra parada, Pijote. Hum, caraca, parece que... Tá com vontade mesmo, hein? Vai ali, ó. Vai ali no fundo. Hoje eu te garanto que eu não vou dar... Hoje eu não vou dar... Não vai dar o quê? Não vou dar arrego pra você. Hum... Agora eu quero ver. Vai lá, vai lá. Aqui, ó. Essa porta aqui, ó. Ali, o texto do céu, o céu vai ser meia. Isso, véi. A menina nunca beijou na boca. Agora já tá falando desse jeito aí. Tá apressadinha, né? Mas vambora. Vambora que hoje tem, mano. Eu tô sem ar, Pijote. Essa aqui é a verdade. Eu tô sem ar, entendeu? Foi ótimo, Pijote. Foi excelente. Maravilha, maravilha. Primeira vez que eu tenho esse tipo de coisa, né, TJ? Lívia! Então é uma coisa que vai ser... Eita. Poxa, que isso? Acho que sou irmã, acho que sou... Vambora! Vai lá ver, TJ, vai lá ver. É a sua irmã, é a sua irmã. Ela tá chamando. Vamos lá, vamos lá. Chega aqui, ó. Oba! Eu não quero ir agora não, TJ. Mas ela tá chamando. Oi, mano. Por que você tá andando torta? Demora aí, meu parceiro. Não, cara. É, você sabe, né? Você sabe, né? Ai. O que acontece? Vocês estão andando meia. Meu Deus. Rios? TJ, o que você fez com a minha irmã? Que bem, rapaz? Ela tá estranha. Não fiz nada, não. Não fiz nada, né? Ela não tá bem, não, TJ. Não tá bem, não. Gente, eu tô bem. Eu tô bem. Para de coisa. Tá bem, não. Olha essa pergunta. Você quer ir embora mesmo? Quer ir embora mesmo? A gente tem que ir embora. O papai vai pra casa. É, você tá com o carro do pai. Você tá com o carro do pai dela. Acho que tá na hora de vocês ir embora. Eu acho que tá na hora de ir. Eu acho que tá na hora de ir. Acho que tá na hora de ir. Vamos então, vamos então. Vamos. Agora que eu me lembrei. Vocês podem deixar a gente lá na porta? Pode? Vamos. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai deixar vocês na porta, entendeu? Carai, que doideira. Isso aqui a gente tem que ir pra ouvir outro dia. A gente pode marcar pra amanhã mesmo, entendeu? Aqui, ó. A porta é essa aqui, ó. A porta é essa aqui, ó. Vem cá. Aí, ó. Rapaz, hoje foi uma noite bombástica, hein? Muito bom. Uma tarde, né? Vamos supor. Por exemplo, uma tarde muito boa. É. Oxi. Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso, rapaz? Que esse cara... Que esse doidão? Ô, doidão. Tá na casa errada, rapaz. Tá fico. É o primo, moleca. É o nosso primo, moleca. É o nosso primo, moleca. Calma. Ai, ai, desculpa. Ai, desculpa. Desculpa, o fone e tal. Ei, que cara... Olha aí, primo, olha aí. Esse cara aí, doidão? Foi o cara que eu falei lá, mano. É uma longa história. Esse aqui, ó. Meu namorado, olha. Um nadão lindo, gostoso. Pera aí, pera aí. Eu ia te dar um abraço aqui, ó. Senão ele vai querer ficar com você, idiota. Aí, ó. Fica aí agora. Dá um abraço aqui pra ver se eu consigo sentir algo. Aí, ó. Vou entrar ali, viu? Vou entrar ali, ó. Muito obrigado aí. A visita foi muito boa. Tchau, tentei. Tchau, tentei. Eu vou te ligar depois, viu? Ok, pode ligar. Valeu. Tchau, tchau, meus amores. Agora é que eu vou te ligar pra mim. Tchau, tchau, bebê. Tchau, tchau. Até a próxima. Acende o farol, senão bate o carro, hein? Acende o farol aí. Isso. Tchau, negão. Isso, rapaz. Aí, ó. Eu tentando, eu tentando, eu tentando, eu tentando, tipo, praticamente expulsar elas daqui. Você falando pra ficar mais. Tá ficando doido, rapaz? O que foi, doidão? Ô, mano, o que eu te falei? Vai ter uma festa hoje. Já deve estar rolando, doido. A gente tem que ir pra lá agora, entendeu? Ih, meu caralho, velho. Eu me esqueci completamente. Tá vacilando, doidão? Troca de roupa. Ih, vambora, vambora logo. Caramba, velho. O Alisson falou que... Eu tô na goma, eu tô esperando o Alisson, pô. Cadê o Alisson? Ele falou que ia vir, até agora ele não veio. Só tá faltando ele pra gente ir, velho. Aí, Leo, aí, Leo. Ô, doido, na moral, eu já te falei, mano. Já te falei. Você vai ficar andando com essa moto que fora o apagado? A polícia vai te dar um enquadro, doido. Vai te sentar o cacete aí pensando que você é bandido, mano. Ah, queimou, velho. De novo esse... É xenon, né? É xenon. Queimou? Queimou, queimou de novo. Toda vez. 40 contas a lâmpada das indígenas. Mas pera aí, ele vai ficar aqui enrolando. É, vambora, mano. Aquela festa deve estar bombando, entendeu? A gente tá, tipo, quase duas horas atrasado, entendeu? Ah, eu nunca dirigi uma Lamborghini, hein, velho? Rapaz, porra, não vai ser hoje. Vambora. Vambora, vambora. Esse cara tá de tiração, é com você, mano. Esse cara tá de sacanagem, velho. Achei que ele ia deixar o dirigente. Partiu, partiu o feroz? Partiu o feroz. Já levou... Pegou os negócios lá? Qual negócio, doido? Bom, é, depois... Ah, tá. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tem aí no porta-luvas isso, tá ligado. Tem aqui, tem aqui. Então demorou, só melancia. Hum, só melancia, mano. Ticolé, vambora. Demorou, bora. Aí, mano, ó. Pelo endereço que tá falando, é essa casa de esquina aqui, ó. Pode ser que seja festona, hein. É, vamos parar aqui assim, mano. Vamos parar aqui assim. Você acha que atrapalha os pessoal da rua aí? Atrapalha não, não. Deixa eu ver aqui. A gente manda pra você, mano. Alto. Uma hora é... Ô, moleque. A sua vai atrapalhar. A sua vai passar um carro arrancando para-choque. Vai passar arrancando tudo aí, mano. É bom. Assim, ele aprende a deixar eu estacional. Deixa eu arrumar aqui, então. Aqui, pera aí. Caralho, que loucura, hein, mano. Vamos aí. Dá uma cantadinha aí, ó. Só dá uma aceleradinha pro lado aí. Eita, caramba. Tá cego, fila da... Que escrita, meu irmão. Tá cego, porra. Valeu, por isso que eu falei pra deixar eu dirigir, mano. Caralho, mano. O cara, caralho, ó. Tá até doendo o joelho aqui agora, mano. Tá em cima, velho. Tá em cima pra baixo. Bora, bora. Arrancar o para-choque também não tem problema, não. Ai, cara, mano. O Alisson? Eu tava indo pela rua, porra. Tava indo pela rua. Ah, por aqui, mano. Dá pra entrar por aqui. O som, o som. E aí, eu tô espocando o som, ó. Cadê o quê, mano? Eita, mano. Olha isso aí. Aí, ó. Caralho, o tanto de caixa de som, velho, que esse cara colocou, mano. Nossa, velho. Caralho, isso aqui tá parecendo um carroceiro, velho, hein. Desgrama mesmo. Olha o som. Olha aí, parceiro. Gente, tá um tanto de gente. Olha o tanto de som aqui, meu parceiro. Olha isso aqui. Caralho, não chegamos perto não, senão estoura o estímpano. Caralho, doidão, que loucura, mano. Aí, ó. Cadê o Alisson? Foi pra outra festa, eu tô te falando, doidão. Olha ele tá vindo ali, ó. Olha ele lá, olha ele lá. Deixa eu te matar. Que isso, doidão? Doidão. Que isso, rapaz? Não, desengastando. Aí. Aí, deixa eu te falar. Doideira, doideira. Hoje, hoje é o dia da gente aproveitar, parceiro. Porque essa festa tá chuchu com banana, mano. Olha isso aí. Mano, essa festa hoje tá boa. Hoje só vai dar. Nossa senhora, mano. Hoje só vai dar. Hoje só vai dar. Toma. Toma. Ei, é... Parece que tá um pouco assim animado. Pode pegar pra mim alguma bebida? Nada de álcool. Toma alguma coisa pra eu beber. Ah, eu pego ali, eu pego ali. Vai ficar tranquilo. Pode pegar. Obrigado, viu? Nossa senhora. Não acredito. Olha só, pera aí. Oi, tudo bom, meninas? Com licença. Eu posso falar com você um minutinho, rapidinho? Pode, pode sim. É, é, você tá vindo aqui... Quem que é? Você conhece ela? Não, não tenho. Calma, é, calma. É, a gente tá se vendo agora. É só uma coisa. Tá vendo aqui com os três rapazes ali que tão dançando? Um de dread, um outro de camelo branco, outro de boné azul. Você tá vendo aqueles três ali? É, ah, sim, de boné azul. Eu tô vendo. O que que tem? Sim. É, tem você chegar naquele de camisa branca. Aquele de camisa azul, de cabelo branco, não tem? Chegar nele? Pra subir uma cerveja. Isso, você chega nele e só comenta assim. Olha, a Duda está passando mal. Ela tá no quarto, ela tá muito ruim. Entendeu? Você só comenta isso, tá bom? Sim, 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 eu faço isso. Mas como que é o nome dele pra chegar nele? O nome dele é TJ, tá bom? TJ, tá bom. Só fala, é... Claro. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Caraca, doidão. Na moral, velho. Entorna, hein? Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí. Essa festa tá mais louca aqui. Tá louca, mano. Opa, opa, opa. É, calma. Tudo bom? Como que é esse nome? É T, T... Tem o quê? Sempre é ele, né? TJ, TJ. TJ, TJ, vem aqui fazendo favor. É o TJ. Ih, olha também, nem vou dar a bola também. Tá bem, TJ? É, eu passei. Ate esse mel aí, pô. Que isso, mano? Esse cara é besta. Esse cara é besta. Pode falar, pode falar. É isso, TJ. Eu vou te falar uma coisinha aqui, meio complicada. A Duda, TJ, ela está passando mal no quarto. E ela precisa de ajuda, TJ. A Duda tá aqui? Sim, ela está passando mal lá no quarto. Ela precisa de sua ajuda. Tá passando mal? Sim, ela tá passando mal, TJ. Ela que pediu pra me chamar? Não, TJ, ela tá passando mal. Eu acho que alguma... Tá, tá. Eu tô indo lá. Brigado aí, brigado aí. Rapaziada, já voltei, já voltei. Vai lá, né? Afogar, né? Caraca, mano. Esse cara é besta, velho. Caralho, a porta deve ser pra cá, mano. Deixa eu entrar aqui nessa casa aqui, mano. O que essa menina arrumou pra estar passando mal, velho? Aqui, a porta aqui, ó. Caramba, velho. É pra onde? É pra onde, velho? Será que lá embaixo, não? Tem uma porta ali, ó. Deixa eu ver se isso aqui que é o quarto. Abre, abre esse grama. Opa. Oi. Eita. Oi, TJ. Ué, Duda, você não... Você não estava passando mal? Pois é, TJ. Isso tudo foi só uma armação, entendeu? Só pra gente aproveitar um pouco a noite, entendeu? Nossa, velho. Isso aí foi uma surpresa, então? Foi uma surpresinha que eu fiz pra você, gente. Pode aproveitar e esquecer o problema hoje à noite. Só hoje à noite, TJ. Pode ser? Caramba, velho. Não sei. Não sei. TJ. Oi. Isso aqui é o meu pedido de desculpa, tá? Caraca, Duda. Na moral, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.